Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriarideias.com Um site onde você aprende costura, modelagem, corte e costura de um jeito simples e fácil E no vídeo de hoje vim trazer três tipos de aplique que são muito usados aí no mundo da costura E eu vim falar sobre esses três tipos Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo E você vai aprender demais com esse vídeo, ok? No final eu tenho uma surpresinha pra você também, ok? Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui Se você não me conhece, me segue nas redes sociais pra saber um pouquinho mais sobre o nosso ateliê aqui E sobre o canal e o nosso site, ok? Então roda a vinheta! Então vamos para o primeiro tipo de aplique Qual é? É o tipo básico, tá? E qual é o tipo básico? O tipo básico é aquele aplique feito com apenas uma camada, tá? Ou apenas um retalho de tecido, tá? Então quais são eles? As flores, corações, círculos, borboletas, ursos, laços e por aí vai Então sempre quando você vê apenas uma camada de tecido Aquele aplique ele é básico, tá bom? Como o próprio nome já diz, né? Se é com uma camada ele é mais basiquinho mesmo, né? Então ele é o mais básico dos apliques, tá bom? Então vamos para o nosso segundo tipo de aplique Que é o sobreposto, tá? Ele pode ser feito a partir de dois tipos de tecido, tá? A partir, tá? Não necessariamente seja com apenas dois tipos, tá bom? Então pode ser com dois, três, quatro e por aí vai E como é que é feito esse aplique sobreposto? É quando uma camada sobrepõe a outra camada Para assim formar um conjunto, né? De camadas formando um desenho, tá? Então quais são esses desenhos que mais se encaixam na técnica de aplique sobreposto? Quais são? São galinha, vela, trem, abóbora, cogumelo, frutas, tá? Então todos esses estilos de desenhos É encaixado na técnica de aplique sobreposto, tá bom? Então se você precisa de um tecido É o aplique básico, tá bom? Então você já pode começar aí com o aplique básico Eu ainda não trouxe vídeo sobre aplique básico Mas eu vou fazer sim, tá? Para você já ter uma noção de como é E eu acho que eu vou trazer também exercícios para vocês O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu trago sim, tá? E agora vamos para o nosso terceiro e último tipo de aplique Que é o invertido Sim, o invertido Ele pode ser usado tanto de um tecido quanto de dois tecidas, tá bom? E ele é mais visto, tá? O desenho dele, a técnica dele é mais vista em desenhos como Arabescos, flores, círculos em bolsas, tá? É círculos em bolsas Folhas, corações, estrelas, tá bom? Então esses são mais vistos em vestidos, em bolsas, em shorts, tá? Então esse invertido ele é mais puxado para o artesanato Já mais como a bolsa Não muito para modelagem Mas para o artesanato, tá? Mais para a costura criativa, tá bom? Carteiras também, eu já vi carteiras também com o aplique invertido, tá? O aplique básico ele é mais puxado para almofadas, tá? O aplique básico ele é mais puxado para almofadas, para bolsas também, tá? Tem bolsas que tem aplique básico quando os retalhos são poucos, tá? Então é mais puxado para bolsas, para almofadas, para tapetes, tá bom? Para panos de prato também, eu já vi, tá bom? O sobreposto nem precisa falar, né? Estão aí, ó, a todo favor Nos panos de prato, nas toalhas, tá? Nas camisetas também já vi sobreposto, tá? Então fica aí a seu critério Se você quer fazer qualquer um dos três Eu já tenho aqui no canal Os dois tutoriais de sobreposto e de invertido aqui no canal Então eu vou deixar os dois vídeos aqui na descrição Para você assistir e para você conferir um pouco mais de como faz essas duas técnicas Combinado? Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga o aplique básico Colocando essa técnica em alguns estilos, né? Em alguns tecidos aí Então deixa aqui nos comentários para me trazer essa aula E também deixa nos comentários se você quer que eu traga exercícios para aplique Aí eu trago cinco com apostila e videoaula Beleza? Então é isso, pessoal Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ok? Me segue em todas as redes sociais Não esquece de ativar as notificações Esse sininho que fica do lado, tá bom? Aqui embaixo, no botãozinho vermelho Então não esquece para você sempre conferir todas as novidades aqui do canal Tudo bem? E é isso, pessoal Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho